E aí, quando ela voltou, quando ela chegou, ela foi o melhor dela. E aí, quando ela voltou, quando ela chegou, eu falei, gente, cadê a Nádia? Cadê a Nádia? Quando ela chegou, a Nádia, salta a Nádia, e eu vou colocar a barca no chão. E aí, eu vou colocar a barca no chão. E aí, eu vou colocar a barca no chão. E aí, aqui, aqui, a senior. Obrigado.